O resgate no litoral do Espírito Santo, a explosão em um navio plataforma a serviço da Petrobras, matou três pessoas e deixou outras dez feridas. Seis trabalhadores estão desaparecidos. O acidente no navio plataforma, cidade de São Mateus, aconteceu por volta da uma da tarde. Ele estava operando em Aracruz, litoral norte do Espírito Santo, a cerca de 35 quilômetros de Vitória. 74 pessoas estavam a bordo no momento da explosão. Três morreram na hora. Dez trabalhadores ficaram feridos. Pelo menos dois sofreram queimaduras graves. Todos foram transferidos de helicóptero para hospitais da capital. Equipes fazem buscas por seis funcionários que desapareceram. A Capitania dos Portos, o Espírito Santo e a Agência Nacional do Petróleo apuram as causas do acidente. O Sindicato dos Petroleiros acredita que um vazamento de gás na casa de bombas provocou a explosão, segundo a ANP, não houve derramamento de óleo no mar. O navio plataforma, cidade de São Mateus, produz mais de dois milhões de metros cúbicos de gás natural por dia e é operado desde 2009 pela empresa BW Offshore, da Noruega. A embarcação é adaptada para funcionar como plataforma de produção, armazenamento e transferência de gás e petróleo para outros navios. De acordo com o ex-diretor da Petrobras, Hildo Sauer, esse modelo é usado para extração em águas profundas e ultraprofundas. Os navios plataforma flutuantes são utilizados onde a lâmina d'água torna antieconômico a instalação de plataformas fixas. E o Brasil, porque tem outros também poucos, é o país que mais tem na sua costa sistemas de produção de plataformas em águas profundas e ultraprofundas. Passa de 50 já. Apesar de se tratar de um sistema seguro, Hildo acredita que há necessidade de rever os protocolos internacionais de segurança desse tipo de navio. É preciso ter não só competência e capacitação de quem faz, mas também de quem, em nome do poder público, fiscaliza a outorga da licença e a operação para garantir que a segurança das pessoas que lá trabalham seja maximizada e que haja uma minimização de riscos sobre consequências ambientais de eventuais acidentes com vazamentos. José Auro Moisés, boa noite. Boa noite. Quando ocorre esse tipo de acidente, a pergunta é inevitável, né? Essas plataformas são seguras? É, eu acho que essa entrevista indica que tem problemas a serem verificadas. É difícil saber, não é assim, de partida se são seguras. Em tese, dados os contratos que a Petrobras faz, etc., com as empresas internacionais que operam, você tem que ter regras de segurança. Agora, nesse caso, nós não temos todos os detalhes, toda a informação para saber exatamente o que aconteceu. Em todo caso, com um número tão grande de pessoas na plataforma, numa área que aparentemente é onde ocorreu a explosão, deve suscitar perguntas, inquéritos e nós vamos precisar saber, buscar mais informações para saber exatamente o que aconteceu. Eu chamaria atenção também, William, pelo fato, é uma enorme, atroz coincidência que a Petrobras, que está sob tantas questões importantes, que diz respeito a desvios de recursos, rebaixamento do preço do petróleo, ocorra um acidente como isso. Nós precisamos agora prestar atenção nisso e verificar, acho que as autoridades têm que verificar as responsabilidades. A sociedade brasileira precisa conhecer o que aconteceu. Luiz Felipe Pondé, boa noite. É isso mesmo que o Moisés disse, né? Não teria momento pior de acontecer um acidente como esse? É, a Petrobras parece que fizeram um trabalho contra ela, né? Como se fala por aí, de tanto azar, porque justamente nessa hora, apesar que são coisas completamente distintas, né? Um é um problema de gestão financeira e de corrupção, o outro é um problema técnico. Agora, é justamente quando acontecem essas coisas é que você começa a fuçar e investigar por que aconteceu. E aí, é como em aviação, né? Quando acontece algum problema, sempre se ganha em aviação, como é muito sério o risco de acidente, toda vez que tem algum problema, é importante saber o que aconteceu para você evitar aquele tipo de problema que acontecia. Eu imagino que numa situação como essa, deve ser a mesma, né? É.